Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou te mostrar como você consegue descobrir em que período você está no seu curso na Uninter. Caso você ainda não tenha se matriculado na Uninter, eu vou deixar para vocês o meu RU, que com ele você ganha um desconto de R$50,00 na sua mensalidade. Porém, é só na terceira mensalidade que vai aparecer, tá gente? Inclusive, se você fica super nervoso na hora de fazer a sua prova discursiva na Uninter, eu já fiz um vídeo mostrando dicas e como que eu consigo tirar boas notas. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Um pixie de R$1.000,00 e um vale-compras de R$500,00 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses R$500,00. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta comentar nos comentários, quero, e estar inscrito aqui no canal. E serão dois ganhadores, já que são dois prêmios. Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Agora, presta atenção na minha explicação. Então, pessoal, no estudo a distância na Uninter, eles não colocam por período, e sim tem fase, que também chamam de módulo. Então, é por ali que a gente vê em que período a gente está, de acordo com essas fases e o módulo. Módulo e fase é a mesma coisa, tá certo? Então, gente, aqui eu cometi um equívoco. Na verdade, no ano, são três módulos, e cada módulo tem duas fases, fase 1 e fase 2. E cada fase dessa, você tem duas matérias para concluir. Então, quando você acessa lá o seu Univirtus, provavelmente você vai encontrar esse negócio aqui, ó, dizendo B, fase 2. Esse B está fazendo referência ao módulo. Qual módulo que está no ano, tá? No módulo B, essa matéria aqui. Ok. Aí, a fase já é a fase 2, que eu já estou para concluir. E depois vem o módulo C, fase 1. Então, como saber se você está em um novo período, ou se você continua no mesmo período, ou se você está passando de período? Então, como eu disse, cada matéria, aliás, cada fase tem duas matérias. Por exemplo, vamos supor que uma é sobre fundamento da administração, outra é sobre a história da administração, por exemplo. Aí, é uma fase com duas matérias, ok? É importante que vocês saibam que cada fase tem 40 dias para ser concluída. Então, você tem 40 dias para concluir as duas matérias. Quando você completa seis fases concluídas, significa que você fez dois períodos. Porque, lembrando que três fases é equivalente a um período. Então, se você concluiu seis fases, então você concluiu dois períodos. Por exemplo, assim, vamos supor que você entrou em fevereiro na UNINTE. Quando é no final de dezembro, depois que você concluiu tudo, aí você concluiu seis fases, tá certo? Então, você concluiu dois períodos, o primeiro e o segundo, e no próximo ano você vai para o terceiro período. Mas, é claro, conforme você vai passando nas fases, entendeu? Ixi, Maria, você falou, 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 eu não entendi, foi nada. Não sei ainda como é que eu estou em que período, doutor, me ajuda. Calma, gente, calma. Agora vem uma explicação mais aprofundada. Esse aqui foi só a introdução para vocês saberem do que eu estou falando, tá certo? Para que você descubra em que período você está, primeiro você acessa o Univirtus. Então, você clica aqui em Univirtus, aí você é direcionado para cá. Aqui você tem que clicar bem aqui em desempenho, que é aqui que a gente vai saber em que período você está. Assim que você entra aqui em desempenho, tem aqui e vai aparecer direto aproveitamento. Só que aqui ainda não é que a gente vai descobrir em que fase, em que período você está. Aí você tem que clicar aqui em grade. Aqui em grade você vai ficar sabendo quantas horas total são o seu curso, é o seu curso. Por exemplo, aqui no meu de 3.000 horas. Aí quantas horas eu já cursei, aí foi mil e poucas horas. E uma porcentagem, quanto que já foi concluído do meu curso. Aí 41% já foi concluído do meu curso. E aqui embaixo, vamos subir a tela. Nessa primeira coluna escrito regular, regular, regular. Significa que é uma matéria regular do meu curso, que não é nada fora do comum, nada... Depois eu explico melhor isso para vocês. Mas enfim, tá? É normal, foi parte do meu curso, essas matérias. Já na coluna, ao lado, tem boa parte em verde. E umas poucas aqui, como vocês estão vendo, dizendo acusar. Esses acusar são matérias que eu ainda não fiz, que eu ainda vou acusar. Porém, esses que está em verde aqui, dizendo aprovado média. Do lado aqui tem essa coluna que eu não sei o que significa para dizer a verdade para vocês. Essa aqui do lado é a nota que eu tirei nessa matéria em questão. E aqui dizendo o meu nível de aprovação. No caso, 100% de aprovação. Porém, o que vocês têm para dar atenção é nessa coluna aqui. Agora, vamos focar só nessa coluna aqui, tá? Então, agora eu vou falar só dessa coluna. Então, atenção, só dessa coluna eu vou estar falando agora. Essa coluna aqui é equivalente a um período. Por quê? Aqui, como vocês estão vendo, eu fui aprovada em seis disciplinas. Quer dizer que eu passei em três fases. Porque cada fase tem duas disciplinas. Então, significa que aqui é um período. Essas seis aqui é equivalente a um período. Então, pessoal, para você saber em que período você está, você só tem que basicamente contar em quantas matérias você já foi aprovado, você já cursou, não está mais cursando, já foi aprovado, está tudo ok. Por exemplo, no meu. Pode ser que vocês percebam uma alteração no áudio, porque agora eu estou gravando a tela do meu tablet. Para eu explicar melhor para vocês. Então, eu estou aqui onde eu falei para vocês, em desempenho grade. Aí, o que acontece? Essas primeiras matérias aqui que vocês estão vendo aqui, pelo escolho de acolhimento, algumas são complementares e outras são do meu curso mesmo. Por exemplo, aqui essas que estão sem nota, como vocês estão vendo aqui, é sinal que não mudou no meu curso. Só é uma complementação que eles me deram, ok? Tipo, teve aula básica de português, matemática, mas aí eu não ganho nota no meu curso por isso, porque só é uma complementação que eles me deram. Tanto é que não tem nota aqui, não tem nota e não tem frequência. Agora, as que conto como minhas matérias mesmo são a partir daqui para baixo, ok? Aí, vamos lá, eu vou fazer junto com vocês aqui, dando exemplo da minha. Por exemplo, aqui como vocês estão vendo, acolhimento tem quatro aqui para cima. Ok, mas eu acredito que faça parte de um período da minha faculdade, já que está aqui com nota tudo bonitinho. E foi as que eu comecei quando eu iniciei o curso, ok? Foram as básicas, foram essas quatro aqui. E depois já entrou na regular, que está aqui. Mas eu acredito que está aqui em acolhimento, porque eu iniciei a minha faculdade em junho ou julho, por aí, não foi no início do ano. Já essas daqui de baixo em regular, eu iniciei em fevereiro, que é quando realmente começa um período não inter, ok? Porém, a gente começa a contar desde aqui de cima. Então, vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, pula, que essas daqui eu ainda não fiz. Aí, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e acabou. Acabou em dezoito. Aí, eu já fiz dezoito disciplinas. Dezoito dividido para dois, dá nove. Nove dividido para três, dá três. Lembrando que três fases é um período. Então, esse próximo ano de 2024, eu vou entrar no quarto período, porque eu já concluí dezoito disciplinas. Ressaltando que, por ano, você tem doze disciplinas, tá? Doze matérias você faz todo ano. Aí, conforme, por ano, você conclui as doze, aí você passou em um período, passou em outro período. Porque cada período tem seis disciplinas, tá certo? Então, é por isso que eu disse que aqui é equivalente a um período, porque são seis disciplinas. Então, é isso, pessoal. Para você saber o seu período, é só você vir aqui e contar quantas matérias você já concluiu. Depois, fazer a soma, né? Lembrando que, por ano, doze disciplinas é equivalente a um ano, dois períodos, tá? Seis disciplinas é equivalente a um período. O vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me sigam por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo! Um big beijo!